Bom dia, suas lindas! Estou iniciando mais um vlog aqui no canal. Hoje é dia 1º de outubro. Desde ontem eu tô sentindo umas contrações um pouco mais fortes. Um atrás da outra. Mas ainda não é aquelas contrações que eu tenho que correr pro hospital, sabe? Já é 7 horas da manhã. Vou preparar ali o café das crianças. Caso eu aumente as dores mais ainda, eu vou alertar do pessoal pra ficar com os meus filhos. E vou partir pro hospital. Não repara minha situação. Meu cabelo tá horrível. Vou tomar um banho daqui a pouco. E ver se as dores aumentarem mais ainda. E vou bem próxima da outra aí. Eu corro pra maternidade. Até que pra lá eu fico mostrando pra vocês se eu fui ou se não. A Alicia deixou pra vir mesmo em outubro. Então vamos ver aí. Se ela vai nascer dia 1º. Ou ela só tá fazendo algum... Alguma gracinha aí pra mim, né? Então é isso. Vou preparar o café da manhã ali das crianças. E também vou tomar um banho, gente, desse meu cabelo, né? Caso eu vá pro hospital com meu cabelo ó. Gente, essa menina, acho que ela tá sugando toda a oleosidade, todo o brilho, tudo do meu cabelo. Meu cabelo agora só vive assim, nessa situação. Como eu disse, eu vou tomar um banho, né? Tomar um cafezinho ali também. Porque se for hoje, a pessoa tem que se alimentar, né? E daqui pra lá, eu falo a vocês alguma coisa. Então, o sujeito ainda já é umas... Quase 10 horas. Vai dar 10 horas. Eu tô aqui refogando os carros. Como sempre, com água, cebola, cenoura e bataquinha. Então, eu vou refogar. Vou fazer... Depois eu vou só esquentar o feijão, fazer o macarrãozinho e partir o almoço. É... Eu não gravei nada na hora do café da manhã. Porque ele chegou... Meu filho mais velho chegou aqui, então eu fiquei perdida conversando com ele. Então, claro que cuidando umas coisas, né? Ficando o almoço ali, lavando a bagunça ali dos pratos. Que é... Fala como é a vida de dona de casa, né? As contrações estão vindo e voltando. Mas não são tão fortes demais. Dá pra suportar ainda. Então, eu vou cuidar, lavar a área. Dá uma geralzinha nessa coisa, porque a casa não tá tão bagunçada. Lavar os banheiros, né? E caso a Alicia venha hoje, só tá tudo preparado. Se não vier, vocês vão ter um vlog hoje. Extra. Então, até daqui a pouco. Bom dia, essas lindas. Bom dia de novo. Ontem eu não gravei mais nada, porque... Me deitei depois do almoço e capotei. Vem acordar umas 4 horas da tarde, então... É, fiquei sem ânimo pra gravar. É... Hoje é dia 2, né? Hoje é outro dia. Hoje tem consulta com a enfermeira. Ela é no posto de saúde. Então, tô indo lá. Agora tá uma vez na semana. Então, quando eu chegar em casa, eu falo alguma coisa pra vocês, né? Que ela falou, deixa eu falar. Vou tentar gravar também lá. Ontem também eu não gravei muita coisa, porque... Não tinha mais nada pra gravar. A Alicia tá me fazendo de boba. Senti as contrações do dia 30 pro dia 1º até... Até umas 11 horas da manhã. Mas depois disso passou, então... Ela tá aqui no forninho ainda, ó. Tá aqui firme e forte. No meu barrigão, né? Já estou com 39 semanas e 2 dias hoje. Então, vamos ver, né? Vou ficar gravando uns vlogzinhos assim. Essa semana pra vocês. Pra ver se acontece alguma coisa ou não, né? Então, tô aguardando. A qualquer momento ela pode chegar. Então, é isso. Daqui a pouco eu volto com vocês novamente, tá? Então, meninas. Eu acabei de chegar aqui em casa, né? E fui uma das primeiras a serem atendidas. Hoje tava cheio, gente. Eu não gravei pra vocês lá. Tá? Na hora que eu cheguei. E tava assim, ó. Hoje, gente. Mas só tinha digestão. Então, me pesaram. E conferiram minha pressão, né? Tá tudo ok. Tá tudo normal. Tudo bem. E eu fui uma, como eu disse, não sei se eu fui uma das primeiras a serem que ele saiu também rápido. Eu tenho que fazer uns exames, né? Aqueles exames de rotina, de urina, de glicose novamente. E aí eu amanhã vou fazer, né? Ela também me pediu novamente os exames de HIV, sífilis. Aí eu vou fazer esse amanhã. E na quinta-feira eu vou fazer esses outros exames. Que é exame de urina, exame de sangue. Esses exames, assim, normal da gestação. Que ela disse que quer pro final da gestação. Aí eu vou lá pra vocês. Eu já cheguei aqui em casa. Já coloquei as panelas aqui no forno, né? Pra fazer o almoço. Foi bom hoje. Foi rápido. Não demorou tanto. A enfermeira sempre foi maravilhosa. Eu vou deixar passando aí o takezinho, né? Do meu peso. Que eu ganhei mosquilinha aí. Mas eu acho que não é nem questão do meu... De peso, peso mesmo, sabe? Gordura. É mais inchaço. Porque agora eu comecei a inchar. Minha mão tá inchada. Os meus pés também estão inchados. Hoje eu tô com 39 semanas, né? Domingo eu faço 40 semanas. Então tá mais próximo do parque. Eu tô inchando muito. Tô mais cansada e ofegante também. Então eu vou deixar passando aí, né? Ela conferindo o coraçãozinho da Alicia. Demorou pra ouvir, tá? E ela ainda foi conferir novamente. Só que eu não gravei novamente. Ela conferindo o coração dela. Mas tá tudo normal. Ela tá mexendo em tudo. Então tá tudo ok. Então é meu senhor. E eu tô correspondente. É belo. É. Eu sou curto do paciente. Eu vou arrumar. Eu sou aquela doença. Eu rir. Deixe dia 30 que tava sentindo contrações. Mas aí não deu em nada. Essa e abre era só ficar... Me fazendo de besta. Eu sou passar lá. Foi nada. Não foi aquela dor de você correr, não, sabe? Já está saindo a nossa graça antiga da tua vagina? Não sai, não. Eu não disse a tua que nas minhas últimas três gestações, nem um ano aconteceu de fazer isso. Eu não disse a tua que nas minhas últimas três gestões. Eu não disse a tua que nas minhas últimas três gestões. Bom dia, meninas. Hoje é sábado, dia seis. E hoje eu mais fico muito, muito, muito tola. Eu não gravei esses dias todos, porque tá assim, um dia sim, um dia não. Mas hoje eu tô sentindo uma pressão mais forte. Então, eu acabei de acordar no meu estado pra escovar os dentes. E eu vou arrumar as crianças, vou dar o café a elas. E eu vou lá na feirinha aqui perto de casa. Pelo menos eu faço uma caminhadinha, vai que é pra hoje. E a neném nasce. Então, pelo menos ajuda dela a dilatar mais. Essa menina anda me fazendo de beijo, mas hoje tá pesada. Tomara que não seja pra hoje. Vou ser bem sincera, eu não queria que ela nascesse hoje ou amanhã, né? Amanhã é dia sete. Daqui pra segunda, seria um dia de um parto legal. Mas nem que seja um parto legal, porque minha irmã tá vindo. A Vanari. Tá vindo de Pedrolina pra ficar comigo. Então, ela vim. Eu ficaria mais tranquila por causa das crianças. Que ela ia ficar com os meus filhos. O Juan e a Rainara. Mas é isso. Eu fui escolar, gente. Vou colocar, dar lá o café das crianças. E esperar que a dor não seja maior. Tão grande que eu vá pro hospital. Mas hoje tá pesada. É isso. Daqui a pouco eu volto com vocês. Então, meninas, eu vou colocar o mescal de cereal para a Rainara. A gente já tinha um palinho. Palinho com leite. Lá na começo aqui de manhã. Tu gosta, Rainara? Hum. Toma aí de meu buchão. É o buchão. Buchão. E vou colocar esse leite aqui, ó. Pra ela tomar com o mescal. Né, Rainara? Hum. Tá bom aqui? Quanto que mais? Tá. A Lícia tá aqui querendo vim ao mundo, né? Dá. Então, dá bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Tô assinando aqui, meninas. Dois pãezinhos, tá? Um pra mim, tá arrumando. E fiz chocolate quente, ó. Acho que tá grossinho. Tá uma delícia. Dos meninos eu botei na geladeira. E esse é o meu. Eu amo quando fica assim, ó. Bem grosso. Então, eu vou tomar esse copo de chocolate com pão. Então, meninas. Então, é meu mescal aqui. Uma coisa que eu esqueci de dizer pra vocês é que eu fui fazer os exames. Eu fiz um dos exames, né? Que a enfermeira pediu. Que foi aquele que é sexualmente transmissível. Aqueles exames sexualmente transmissíveis. Tem o HIV, a sífilis e outros. Graças a Deus, não deu reagente. Foi tudo negativo. Deu... Sabe? Eu fiquei muito, muito aliviada. Por causa dos dois certos que estão acontecendo aqui. Tava, né? Graças a Deus, não tá mais. Então, não deu reagente em nada dos exames. Eu gravei um pouquinho lá. Não foi nenhuma gravação. Foi só pra mostrar mesmo o... Que eu gravei. Não gravei ela tirando sangue nem nada. Foi no dedo, né? Que ela surou o dedo e pronto. Eu fiz esses exames. Segunda-feira, caso a Alícia não invete de nascer hoje, né? Eu vou fazer os outros exames. Porque eu tenho que pegar no táxi. Ou muitas vezes eu tenho que ir a pé. Aí, pra mim, tá muito cansativo. Então, é isso. Eu vou deixar um videozinho aí do dia que eu fui lá fazer o exame, né? No CTA. Que se chama COS. Que é onde faz esses tipos de exames. Pra saber se você tem AIDS, sífilis e etc. E vocês vão ver aí, tá? Daqui a pouco eu vou lá na feira. Na feira não é. Não é um banquinho que tem aqui na esquina da avenida aqui de onde eu moro. Fica pertinho. Então, eles vêm trazer. Eu vou tomar meu café. Me arrumar e vou lá. E daqui a pouco eu volto. Eu gravo um pouquinho pra vocês. Pra vocês verem lá como é. Então, até daqui a pouco eu venho pra gente continuar aqui esse vídeo, né? Esse vlog. E terminar esse vlog. Porque vai que a Lícia venda de nascer. Eu quero gravar outro. Então, minha. Eu só acabei de chegar, tá? Não filmei nada lá. Vou mostrar se possível o que foi que eu comprei, tá? O rapaz sempre dá uma fruta. Uma verdura, um legume, se a pessoa... Assim, você compra e ele dá alguma coisa. Ele me deu isso aqui hoje. Aí tem os quimitão, tomate, coentro, goiaba, que faça suco. E o Rainário gosta de comer goiaba. Maçã. Tem umas coisinhas aqui. Eu vou guardar aqui na geladeira ali, ó. Tá vendo? Uma cebola, batatinha. Aqui nessa outra bolsa tem mais frutas. Comprei uva verde e uva roxa. Comprei dois cachos de banana. Mais caju, que eu amo caju. Eu lavo e boto pra congelar e faço suco. Eu comprei dois cachos de banana. Comprei essa melancia enorme. Vou chupar. Agora, com a melancia. Comprei manga. E outras coisinhas que tá por aqui, meninas. Então, foi essas comprinhas ali que eu fiz na feirinha. Pra essa semana. Eu não filmei nada lá porque... Eu fiquei meiaçinha de levar o salário. Eu não gosto muito de levar o salário. Quando eu tô... Eu tô andando assim na... Nos cantos. Confesso, suas mães. Que é a andadinha que eu dei daqui pra lá. E é aquela... Na esquina. Né? Dá uma botaneadinha. Você tem muita dor. Cheguei lá. Toda dolorida. Assim, na barriga, né? Claro. Lógico. É... Mas não é essas coisas todas. Mas tô bem. Até agora, a dor tá suportada. Esse peito pra amassar. Aumentar as dores. Eu vou pro hospital. A Lícia tá aqui ainda no forninho, ó. Tamanho do bucho, gente. A barriga tá bem baixa, ó. Já ela tá mais baixa. Tá vendo? Bem rebondinha. Então é isso. Eu acho que por hoje é só. Eu vou... Para esse vlog por aqui. Caso a Lícia nasça esses dias. Se eu começo um novo vlog, tá? Mostrando pra vocês. Melhor vocês na maternidade. Se eu conseguir gravar, né? Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, meninas. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Não esquece de deixar meu joinha, tá? De compartilhar o vídeo. De se inscrever no canal. E clicar no sininho de notificação. Pra ficar recebendo novos vídeos. Então é isso. Um cheiro. E eu vou guardar minhas compras. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.